É João Davi, é um menino forte, é um menino forte E aí tá aí a festa de canal Pique A festa de São José do Imbique Nós vamos mostrar Daqui pra frente Como foi e como tá sendo Outro dia, hoje é 20 mil É 22 de março De 2 mil Já é domingo, então já tá passando aí da minha noite Hoje é domingo Nós vamos filmar daqui até o final da festa Você vai pegar ela do palco, imagina Até lá Se eu estou errado E eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você, com você Vamos dar essa agarradinha, um beijinho O tempo vazou, a vida mudou Mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo Todo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você, com você E você viu aí Que nas corposzões O que você achou O grupo de Olha, eu acho que a gente entrou aqui E foi revistado Ali pra não entrar com garrafa Não sei o que é que tem aí Vendendo aqui na Deixa eu ver se vocês conhecem Na festa Tudo isso Se não quer nada do que é meu Você tem as tuas conclusões Na festa Vamos de açúcar Para lá Vamos gravar até o final É, da festa de São José Vem como é que tá E você que a sua força Vem como é que tem aí Nós vamos até o final Desde o palco Vai dar uma parada aqui Vai mostrar pra você A distância daqui Da onde a gente tá do palco E você vai te dar as tuas conclusões Porque às vezes Nós podemos dizer que Tá ruim ou tá mal a festa E Só que dizer que a gente só faz As coisas também Mas você tá ligado Mas você tá ligado né A parte Vamos só fazer um passeio Dentro da festa Essa é a última noite Da festa de São José Nós vamos caminhando Caminhando até o final Até o fim da festa Essa é a barreira Essa é a barreira que eu te falei Nessa barreira eu vou ser revistado Pra não entrar com bebida Mas você viu o tanto de bebida Que eu mostrei lá dentro Então veja Mostra a barreira aí Você tá bebendo garrafa Deixa o ar aí Deixa o ar aí Deixa o ar aí Você viu Veja aí Olha como é fácil Não sei pra que Tanta segurança E a entrada é assim Já estamos no dia 22 Começamos o show no dia 21 Que é a primeira parte E agora já é domingo E é o final Você vai ver Você vai ver Já está aí Todos os barcos já estão parados Isso mostra aqui Nós já estamos na madrugada No sábado Sal do Rio No sábado A gente está vendo o português que está no seu final aqui da Céu de São José do 2015. Veja aí a gente está muito barato para ver o que é. Vamos dar uma volta nesse cavalinho. Vamos dar uma volta nesse cavalinho para a gente ver a água. Mas amanhã eu venho. Amanhã eu venho dar um cavalinho. Amanhã a gente dá uma volta e grava um vídeo desse cavalinho. Vamos só mostrar como é que está aí na madrugada do dia 21. Nós vamos até o fim para mostrar toda, toda, toda a festa e o final da festa de Lula. Que desculpa. Boa noite. E você tem, veja quanta moto tem Que coisa linda Aqui é o final Deixa eu mostrar tudo Que coisa linda E aqui a gente termina A viagem que nós prometemos Do palco Até O final da festa De São José De 2015 Eu quero que você Mostre E tire suas conclusões Se você acha que foi uma grande festa Ou uma pequena festa Que aconteceu A gente não vai criar construção Fiquem com Deus E até a próxima festa de São José Se Deus quiser